Música A Secretaria de Apoio Internacional da UFSM, a SAI, está selecionando voluntários que queiram participar do programa de apadrinhamento de intercambistas. Os padrinhos auxiliam alunos estrangeiros que vêm para a UFSM. Interessados devem entrar em contato com a SAI pelo e-mail ou telefone que aparece no vídeo. Bianca Jaini, repórter TV Campus. Música Música